Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de React de Elibauer Vault Mana Simulator e hoje eu vou reagir a personagens do jogo, personagens de outros jogos, filmes e desenhos e personagens modificados que eu sei que vocês gostaram demais começando com essa passarela lotada de armadilhas de perfurar giratórias e bora ver quem vai ser o primeiro desafiante, o primeiro a tentar passar por essas armadilhas já é um grupo de animais selvagens e olha só quem conseguiu passar o nosso búfalo asiático que já foi espetado, agora tem o búfalo africano que também já foi espetado Nossa, mas todo mundo já foi? Todo mundo já foi eliminado? Que isso, caralho, as ondas colar, bestão? Ele tá vivo ainda Mas foi todo mundo eliminado, agora os segundos desafiantes The Flash, Bob Esponja e Homem-Aranha, hein? Que grupo magnífico, cara The Flash, você é muito lento pra um The Flash, né? Olha, ele tirou com você quase Vai lá, gigante da colina, escapou por pouco porque o Gorgon tá empurrando ele Vai empurrando, não, velho Gorgon ajudou o gigante da colina, já foi eliminado E ele vai ser o primeiro a espetar a bunda nesse espetão gigantesco Mano, agora que eu percebi que vai ser muito difícil conseguir destruir o alvo Pra eliminar aquele alvo lá, o cara vai ter que ser bom Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal Bora bater a meta de 3 mil likes pra eu continuar com esses vídeos maneirões De React, de Animal or Vault, Battle Simulator Os carinhas do Roblox com espada Cara, eu gosto quando é um grupo de um monte de personagem Porque pelo menos um consegue chegar, ó Olha lá, de 20, dois chegaram E nenhum conseguiu acertar o nosso Rei Giratório Dino Dino roxão O Dino Dino com a rabeta de marreta Elefante e girafona Mano, o que? Vem que o elefante levou Elefante levou na cabeça, já foi eliminado A girafa já levou na barriga E foram todos eliminados Mano, será que nenhuma unidade vai conseguir finalizar esse desafio? Olha os rookies Quatro rookies O menorzinho gordinho Os dois cumpridões E o Rei que já caiu Nossa, mano Eu só fico gordinho Só fico o Hulk gordinho Hulk gordinho, tô torcendo por você, cara Não, cara Agora o cumpridão Ah, a vida deles é gigantesca Dá um chute pelo menos Acertou Conseguiu Vitória, mano Se o outro cair em primeira vitória Vitória do Hulk Com fridão Olha, mano O azul babão Do Rainbow Friends Caraca, que massa Primeira vez que temos o azul babão Aqui nos reacts Nem falei o nome dos outros Tinha o Batman E tinha esse outro amigão Azul babão Foi eliminado Mas finalmente ele aparece aqui no Animal Revolt Agora as amiguinhas Kissy Missy Mano, pelo menos uma Kissy Missy tem que vencer Pelo menos uma Passou Duas passaram Tenta acertar Ninguém conseguiu, velho Pularam muito longe Até agora Só o Hulk conseguiu Olha os esqueletos do Minecraft Olha, mas que benção Eles destruíram a armadilha Eles não vão passar nunca Eles destruíram a armadilha Mas Isso prejudicou eles Ai, que burro Dá zero pra ele Olha só um monte de zumbi do Minecraft Mano Eles são muito lerdo Eu falo Ô louco Eu falo que nenhum vai conseguir Mas eu falei que nenhum ia conseguir Mas um monte passou Ó, mas essa segunda armadilha É impossível Olha, eles travaram a armadilha Eles travaram a armadilha, mano Ó, tem dois vivos Tem um vivo Eles tem tanta peça Que eles travam a armadilha Mas ele vai morrer Ele vai ser eliminado Perderam agora Legião de Dinodinos Começando com o Alossauro O Espinossauro E o T-Rex Nossa, mano Mas os Dinodinos vão perder já na primeira armadilha Que vergonha, hein, cara Que vergonha Olha, mano Que massa Todos os Hug Yugs Um já caiu Dois já ficaram presos na primeira armadilha giratória E esse doidão aí Tá tentando a sorte Mas já foi esmagado Pô, cara Será que nenhum Hug Yung vai conseguir? Ó, mas a vida dele é grande, hein A vida do Hug Yung aqui É gigantesca Pô, vai conseguir Consegui Não Pegou Conseguiram Ó, pelo menos Derrubaram Derrubaram Eles per... Estão vivos Vitória Vitória do Hug Yung Porque eles estão vivos A vida deles é gigantesca Vitória Mano, é o seguinte Bora pra outra passarela Lotada de desafios Porque essa passarela aqui Foi muito difícil Apenas os dois conseguiram vencer O Hulk E a Legião de Hug Yung Bora pro próximo desafio O próximo desafio Já começa com Carneficina O Bunzobone E o Bowser Mano E o Carneficina já foi Caraca, o Bunzobone Já foi eliminado Com uma laminada só E o Bowser Ó, eliminado também Mano Eu não vi direito Mas essa fase Tá difícil, hein Agora Gorilões E o nosso Gorosão gigantesco Imagina que legal Se tivesse um Gorohuk Seria legal, hein Pense nisso Ó Nossa Tem um triturador, mano Nossa É um baita triturador Com três giratórios Galera, não se esqueça Se você curte Os vídeos de react De Animal Revolt E Battle Simulator Já desce aqui embaixo Clica ali no joinha Deixa o like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque se inscrever no canal Você vai receber Todos os vídeos Que o Lula Molusco Quase conseguiu E agora O Patrick Da Deep Web Levou Uma super case Uma laminada Bem nas costas E foi eliminada Cara, esse grupo Eu acho que vai vencer O grupo Do Javalizão E do Cabritão Asiático Olha lá O Javali conseguiu E o Cabritão também O Bufalo Asiático, né E o Tigrão também Caraca, todos conseguiram Só um que não Aí eles conseguiram Acionar ali Cara, eu falo Que o Velociraptor Vai conseguir Ele vai dar um super pulo Quer ver? Caraca, agora todo mundo Tá conseguindo Velociraptor E o seu primo Mais velho Conseguiram Ou morreram O Carlotauro Os dois conseguiram Boa demais Olha lá Vão acionar a caixa E eliminar o alvo Mickey da DB Web Pato Donald E o Pluto Cara, sabia que o meu personagem Favorito na minha infância Era o Pluto, mano Ele podia ser bom, né Mas ele tá ruim pra caramba Ah, ó Conseguiu Às vezes ele tá bom agora Vamos ver Ele não consegue nem andar, mano O Pluto é muito ruim nesse jogo Mano, olha a velocidade Nesse Dino Nossa, que azar Levou bem no rabo Caraca Quatro Dinos Modificados Ih, mas todos Têm uma vida muito fraca Ah, esses dois Têm uma vida boa Esses dois Vão conseguir Vão conseguir Dá um pulão Não Conseguiu Quebrou Não, ele conseguiu Desviar do triturador Mas morreu com a queda, cara Olha os gorilões normais Um já tropeçou de besta ali, ó E qual que é o meu gorila favorito? É o gorila Wolverine Esse cas... Com a mão amarela ali, ó Esse que tá na frente, ó Olha lá Quem foi mais longe Ele Mas morreu Todos eliminados Batman Venom E o Darth Vader Cara, eu tô torcendo pro... Pro Batman Nossa, que sorte Eu quase falei Venom, mano Ah, cara E Darth Vader É eliminado Caiu também Nem vi Boa Vai lá, rinoceronte Rinoceronte Búfalo asiático Oh, cara O búfalo asiático vai conseguir Olha, moleque Quebrou o pescoço Mas tá vivo Levanta, cara E no rino Também, né? Vocês nunca decepcionam Isso aí Aciona a caixa E elimina o carinha Bonnie, a boneca E o Chica Vai lá, cara E o Chica já foi O Bonnie tropeçou E deu uma pirueta Mas pode sal... Cara, Bonnie Bonnie levanta Não Cara, você podia ter levantado Mano Quase que ele conseguiu O Bonnie é massa, né, mano? E pra finalizar Olha só, cara O Luigi O Yoshi Mano, pra mim O Yoshi É uma das unidades De outros jogos Mais massa que tem, mano Ele vai conseguir Nossa, por pouco Mas o Luigi conseguiu Nossa, Yoshi Que vacilo, cara Por muito pouco Olha como esse Yoshi é lindo, cara E o Luigi vai conseguir É só dar uma marretada ali Derrubar Vitória Boa demais Olha, tem o Mario ali E galera Eliminado Bora pro próximo desafio Surpresa O próximo react É surpresa Porque, mano Estamos de volta Com os animais Modificados Ou seja Que utilizaram Mods, cara Olha que Que diferente, cara Muda a cor Muda tudo Muda a skin, mano E teremos O Hulk Goro Lembra que eu falei Que seria massa Ter um Hulk Goro? Um Goro Vestido de Hulk Ou com a skin do Hulk Consegui ele Goro Hulk Vai enfrentar Todas essas unidades Pra chegar lá no final E enfrentar Os mais fortes De todos Todos os dinossauros Chega no Brachiosauro Nosso pescoçudão Diminui pros pequenininhos E daí chega Os modificados E os modificados É que interessa pra gente, mano Porque eles são muito fortes E tem uns perdidão esquisito aqui E no final O nosso Dragãozão Bora lá Bora reagir Mano O Hulk é muito bom, velho Eu acho que ele vai Tirar de letra Eu acho que ele vai conseguir Chegar no final E vai eliminar todo mundo Olha Caraca A cobra Grudou Mano, mas um socão Ele elimina todo mundo Ó Ele dá socão E cabeçada Olha que legal, cara Ele pega mesmo Joga longe Dá cabeçada Dá socão Caraca, hein E mano, já pulei pro final Porque eu quero ver as batalhas Mais difíceis Ele já passou por tudo Aqueles outros fraquinhos E agora acabou de chegar nos dinodinos Começando com os herbívoros E logo logo Olha o chifre do Ele Nossa, achei que o Hulk tinha morrido Ó, já tá mais difícil Mas tá eliminando Agora o nosso dinodino O dinodino herbívoro Que não corta as unhas Ó Ele tirou sangue do nosso Hulk Cara E agora o que eu mais tava esperando Mano O Brachiosauro Cara Não é fácil O Brachiosauro É o dinossauro Mais forte de todos Olha Ele vai jogar o Hulk Pra fora da arena Nossa Nossa, que massa Mano Palmas para o nosso Pescoçudão Ele é mito demais Mano Ó Que facilidade E agora Tá chegando o final Tá chegando nos animais Modificados Os dinossauros Modificados Então comente A nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Viu o Hulk Goro Comente aqui embaixo Nos comentários Hulk Gorila Hulk Gorila É a nossa palavra secreta Mano Olha esse espinossauro preto Que massa Caraca Vamos ver Agora vamos ver com calma Olha o espinossauro do Squid Games Acabou com o Hulk Pegou Mas foi eliminado Mano Esse foi o que mais acabou com o Hulk T-Rex preto Das escuridões Ó Eliminado também Olha Tem os modificados Tem esses bestos ali Nada a ver T-Rex Homem-Aranha Uma Duas Três 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 socos Pro Hulk Ganhar Ó E agora Só falta A Hydra Das escuridões E o Dragãozão Rei Galera Galera Seguinte Se você gostou Deste vídeo Maneirão Não se esqueça De deixar o like Se inscrever no canal Bater a meta De 3 mil likes Porque o Hulk Vai finalizar A Hydra E vai chegar No dragão Finalizou a Hydra Mano O dragão Podia eliminar ele Né Nossa Não tem de fogo Pegou no pescoço Pegou na cabeça Eliminado Vitória Do Hulk Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau Tchau